Eu queria dizer que eu adorei ter vindo da Campus Party, foi muito bacana, muitas áreas, astronomia, robótica, simulação, mas eu quero saber cadê o pessoal de criatividade, cadê esse povo, cadê os designers, cadê os artistas, cadê os músicos, eu vi e não vi nada, o que essa galera fez, cadê esse pessoal, então ano que vem, todo mundo aí, o pessoal criativo que venha, porque eu também quero compartilhar as coisas com essa galera, e é isso aí, ano que vem tamo aí.